Você já ouviu falar no e-mail do futuro? É um site onde se escreve uma mensagem hoje que vai cair na sua caixa de entrada em semanas, meses ou até anos. Você define quando. É bem bacana para não perder metas de vista, como aquela promessa de fim de ano. E também para relembrar como você pensava no passado. Pois bem, a Insider tem uma sugestão. Vai lá no emailfuture.com, bota as suas principais metas para o ano e agenda para fevereiro de 2025. Eu já preenchi o meu. E em fevereiro de 2025, vou revelar aqui no canal exatamente qual era a minha meta profissional. Se eu bati ou não. Mas lança também nesse email a sua peça favorita da Insider, aquela que você acabou de comprar, e qual é o seu estilo atual. Aí a gente vai abrir esse email em um ano para ver o que mudou. Spoiler, o estilo, beleza. Muda um pouco toda hora. Mas a sua peça favorita estará preservada, dada a qualidade e a durabilidade do tecido da Insider. Se você ainda não tem algo da Insider, como essa tech t-shirt que veste maravilhosamente bem, não precisa passar, não pega cheiro, não desbota, a hora é agora. Porque com o código promocional sexto round e tudo junto, rola 12% de desconto no site inteiro. O link para a Insider está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos para a resenha. No final do primeiro round, Paulo Borrachinha conectou um chute rodado de raríssima felicidade. No melhor estilo Edson Barbosa, alegria nas pernas e quase produziu o nocaute do ano. Robert Whittaker fez a dança da galinha. E se não faltassem apenas 10 segundos para o intervalo, o brasileiro fatalmente fecharia a fatura. Sendo assim, discordo frontalmente do jurado que marcou o primeiro round para o Whittaker. Não considerar que esse chutaço roubou o round é um erro dos mais grosseiros. Só que em 15 minutos, a boa notícia foi esse lampejo, né? Que as pernas estão soltas, os chutes estão saindo rápidos. Claro, Paulo segue corpulento, poderoso, até intimidador para a categoria. Mas contra Robert Whittaker, o striker mais técnico que já enfrentou fora o Adesanya, o jogo simplesmente não casou. E fora esse chute rodado, Borrachinha foi praticamente anulado pelo australiano. O Whittaker, por exemplo, aterrissou quase 30 golpes significativos a mais, que dá uma média de 10 por round. Se considerarmos só golpes na cabeça, foi 63 a 39 o Whittaker. E três fenômenos explicam isso. Um, velocidade, né? Um veio da categoria de baixo e o outro poderia facilmente estar na de cima. Dois, envergadura. Borrachinha sofre o mesmo problema do Max Holloway. Tem mais altura do que envergadura. Para a categoria, tem braços curtos. Então o Whittaker mais rápido e comprido conseguia entrar e sair, tocar sem ser tocado. Três, o tamanho das combinações. Quando trocavam mão, Borrachinha meio que se limitava a jebiar e a tentar conectar aquele cruzado de esquerda de encontro andando para trás. Eram golpes singulares, né? Jogava sem muita sequência. Quando encaixou um jab direto no segundo round, até vibrei aqui em casa. Em miúdos foi isso. No jogo do timing, do tempo e da distância, o Karateka mais rápido sobrou. Enfiou a faca e saiu. Levou a melhora em quase todas as trocas de mão, botando a direita por cima da esquerda do Paulo. E essa direita por cima era o destino, mas os combos eram longos e tudo começava na panturrilha. Aí a gente viu que o australiano estudou bastante a derrota do Borrachinha para o Israel Adesanya. Porque o Whittaker acertadamente machadou desde o início a panturrilha da perna da frente do brasileiro, que joga com a base aberta. Essa foi a exata mesma estratégia do Adesanya, que limitou a movimentação do Borrachinha antes de partir para cima. No intervalo do segundo para o terceiro round, deu até para escutar na transmissão do Fight Pass, o Borracha, irmão mais velho do cara, pedindo, pelo amor de Deus, para ele defender aquele chute. Enfim, o Whittaker levou claramente a melhor nos rounds 2 e 3, e também levava a melhor no primeiro até os 10 segundos finais, quando apareceu o chute. Por isso, a reação de surpresa do Borrachinha, quando o adversário teve a mão levantada, discordando do resultado, não fez qualquer sentido. E essa derrota é especificamente dura, porque Borrachinha segue sem ter uma única vitória sobre atletas em atividade no Ultimate. E com derrotas para o Adesanya, que está de volta, o Whittaker e também para o Marvin Vettori, caras como o Sean Strickland, Drikus Duplessis e o Hans Atkimaevi ficam inacessíveis. Então ele vai ser obrigado a olhar para trás, pegar um top 15, top 10 na sequência, de repente é até bom, tenta aumentar a frequência, enfilera uma galera e recobra moral. Porque a real é que o Whittaker, número 3 do ranking e ex-campeão, já era meio que uma colher de chá para alguém que estava há um ano e meio sem lutar, e tinha só uma vitória em quase 4 anos. Se não fosse popular e bom no jogo da tensão, Borrachinha nem teria conseguido essa oportunidade. O problema é que a gente entra naquele bendito papo da frequência. De 2018 para cá, ele tem média inferior a uma luta por ano. E se isso for mantido, ele só voltar em 2025, fica impossível virar o jogo numa categoria tão competitiva. Borrachinha precisa dar meia volta o mais rápido possível, se aproveitar do fato de que teremos um PPV no Brasil em maio. É só parar pra pensar. Sem Poitain e Charles escalados por FC 300, Dana White vai precisar de toda ajuda que conseguir pra encher a Geonesse Arena. E numa dessas, se aproveitando do fator casa, vai que o Borrachinha pesca um adversário menos pior. Tipo Jared Cannonier, quarto do ranking que tá sem par. É melhor do que acabar com o Ikran Elisqueirov, ou Pirata Caolho no Oriente Médio, na Surdini Mavov e companhia. Agora, se não aproveitar esse sudoeste, voltar a sabe-se lá Deus quando, aí, vindo de três derrotas em quatro lutas, não tem muito o que fazer. É aceitar o que for proposto. Esse UFC 301 é em dois meses e 16 dias. É viável o Borrachinha bater 84 quilos de novo num espaço de tempo tão curto? Não sei. Ele nunca fez isso na carreira. Mas, de repente, vale o esforço. É aquele lance. Tem que aproveitar enquanto a juventude tá no córner. O cara é muito dedicado e pode muito bem dar a volta por cima. Até porque, se bobear, o Whitaker e a Adesanya são os piores encaixes técnicos da categoria e eles já foram. Sobre o Whitaker, só resta tirar o chapéu. Quando a gente acha que ele vai desacelerar fisicamente ou assumir um baque psicológico, nada. Ele volta mais forte ainda. O Adesanya parou ele duas vezes e ele enfileirou quatro desafiantes. O Duplessis nocauteou, ele foi lá na Califórnia e dominou o Borrachinha, sendo que ele virou essa luta, né? Porque o Borrachinha começou com um chute alto. Ele se recoloca, então, naquela seleta lista com Duplessis, Sean Strickland, Adesanya e Hans-Akmaev. Tudo indica que Adesanya e Duplessis se enfrentam pelo título lá pro meio do ano. Hans-Akmaev deve estrelar a estreia do UFC na Arábia Saudita dia 22 de junho e chuto que Sean Strickland será convocado. Mas se eu tiver errado, Robert Whitaker pode ser esse cara. Outro nome pro lobo, tipo Jared Kanonier e Whitaker versus Strickland pelo title shot, também soa divertido. Finalmente, podem fazer a revanche com o Jared Kanonier ou se o jovem prodígio Brandon Allen passar pelo Marvin Vettori, o Whitaker o recebe. O ponto é que esse cara, no ano em que completa 34 anos, segue mais competitivo do que nunca e tá novamente a uma vitória de disputar o título. E fez isso como? Com técnica, dançando na frente de um adversário mais jovem, maior e mais pesado. Crack de bola. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam de Borrachinha versus Whitaker? Também enxergaram essa vantagem técnica do australiano. Ouviram algo mais justo, próximo, apertado? Alguém aí pontuou para o Borrachinha? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, por favor. É a forma de você retribuir nosso trabalho aqui no YouTube. E não perde as outras resenhas desse UFC 298. Falei sobre Topura e Volkanovski e também falei sobre a aposentadoria estranha de Henry Cerrudo. Vocês clicam nos links aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.